A ponte está sem quase 9 metros de grade. No espaço, uma fita plástica alerta para o perigo, mas quem passa pelo local não acredita que seja o suficiente. Essa fita não tem segurança nenhuma. Qualquer um basta olhar para a ponte que vê que está perigoso. Se fosse até uma tela, eu concordava que podia improvisar um pouco, mas uma fita plástica não tem segurança. A leita, mas não previne ninguém de um acidente, não. Depois que parte da grade caiu, a lateral ficou sem apoio. A ponte fica na Avenida João Pinheiro, próximo à Urca, local de grande fluxo de pessoas. A calçada é estreita e, como nada impede a passagem, oferece riscos para quem passa por aqui. Principalmente no horário de verão, esse horário tem muita gente, muita criança, as pessoas andando de bicicleta. Qualquer um que tenha bom senso vai ver que precisa arrumar rápido. Pode até acontecer a morte de uma criança, a mãe distraiu um pouquinho, e acontecer a morte de uma criança, com certeza está perigoso sim. Imagina a noite, não enxerga. E as crianças já estão acostumadas que aqui tem a segurança, então já chega perto. O meu filho mesmo gosta de chegar aqui para jogar pedra, para ver. E agora já levou um susto quando viu, né? Está perigoso lá? Sim. Por que? Você ficou com medo de cair lá de cima? Fiquei. O trânsito de veículos também é grande e os motoristas reclamam. Está sem proteção, né? Com certeza é perigoso, né? É, é perigoso. A ponte está nessa situação desde a madrugada do último sábado, quando o motorista perdeu o controle do veículo, bateu na grade e caiu dentro do rio. Quem passar por aqui distraído, corre o risco de cair de 4 metros de altura. É a atitude que a prefeitura toma agora, né? A nossa prefeitura está meio devagar. Demorou para arrumar, eu acho que está bem perigoso mesmo para todo mundo, tanto para a criança quanto para o adulto. Eu acho que eles já deveriam ter tomado providência, né? Porque é um local onde pessoas passam constantemente. Eu acho que essa providência a respeito da Sagrada deveria ter sido tomada. E aí Obrigado.